Conversa com o meu povo Começamos um mês bonito, importante para a nossa vida de igreja Durante esse mês celebraremos a festa de Pentecostes no dia 20 A arquidiocese fará uma bela vigília no dia 19 no ginásio do Mangueirinho Durante esse mês celebraremos o Dia Mundial das Comunicações Sociais no dia 13 que é a festa da ascensão de nosso Senhor ao céu O mesmo dia 13 é dia das mães Nesse próximo final de semana celebraremos Nossa Senhora de Fátima uma graça especial desse título de Nossa Senhora com festividades em paróquias da nossa arquidiocese e em comunidades Realizaremos no próximo final de semana um simpósio a respeito do Espírito Santo vai ser no auditório do Colégio Santo Antônio e assim multiplicam-se os eventos que dizem respeito a nossa vida de igreja é o mês dedicado a Nossa Senhora temos uma semana intensa na Basílica de Nazaré teremos no dia 26 a apresentação do cartaz a descida da imagem uma série de eventos de grande importância que significam muito para todos nós mas eu quero reunir todas essas ideias e propostas para ser um pouco a nossa resposta ao convite feito pelo Papa Francisco através da sua exortação apostólica nós queremos dar o presente da alegria da santidade ao Senhor nosso Deus durante esse mês de maio eu elenquei agora os acontecimentos mas eu quero junto com o Papa Francisco dirigir-me de forma muito pessoal a cada irmão, a cada irmã que nos acompanha no dia de hoje deixe-me entrar em sua casa deixe-me querido irmão, querida irmã entrar em seu coração já observamos que aquilo que a igreja tem de mais importante para oferecer de mais bonito como fonte de alegria é a santidade mas insiste o Papa Francisco o chamado a santidade é feito a cada um de nós e por isso diz o Papa e em seu nome eu quero dizer a você que me acompanha agora o chamado a santidade é para você e ele cita o texto do livro do Levítico capítulo 11 versículo 45 e também nos remete a primeira carta de São Pedro capítulo 1 versículo 16 diz o texto do Levítico sede santos porque eu sou santo e o concílio Vaticano II observou que nós temos grandes meios de salvação e de santificação e cada um então é chamado é chamada por Deus a fazer a estrada da santidade cada um por seu caminho e por aqui vai a nossa reflexão uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe parecem distantes inatingíveis há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar mas não para procurarmos copiá-los porque isso poderia até afastarmos do caminho eu não tenho que usar as mesmas roupas que usavam no princípio da igreja ou na idade média ou as mesmas formas de penitência existe uma santidade uma expressão que no tempo de São João Paulo II alguém cunhou e ele também aproveitou e espalhou ele falava dos santos de calça jeans quer dizer santos do nosso tempo porque a santidade não é feita para outras épocas mas a santidade é do nosso tempo importante é que cada pessoa faça o discernimento do seu próprio caminho e faça vir à luz o melhor de si mesmo o que eu tenho de melhor para oferecer pois Deus colocou em cada um de nós algo de muito pessoal o seu jeito de ser perfeito ou perfeita o seu jeito de ser santo e assim ninguém se esgote procurando imitar algo que não foi pensado para aquela pessoa todos somos chamados a ser testemunhas mas há muitas formas para nós darmos o testemunho o grande São João da Cruz observava que ele preferia evitar regras fixas para todos e dizia que os seus versos e muito bonitos que ele escrevia deveriam servir para que cada pessoa aproveitasse os seus escritos a seu próprio modo pois a vida divina comunica-se a uns de uma maneira e a outros de outra maneira pensemos numa Santa Teresinha do Menino Jesus doutora da igreja uma mocinha que só viveu até os 24 anos sofreu muito morreu tuberculosa e descobriu um caminho para a santidade fazer bem as pequenas coisas gosto de recordar que uma vez encontrei uma oração que uma senhora intitulou assim Deus dos fogões e das panelas ela conversava com Deus falando da sua tarefa diária aquela pessoa que se santificou e deu exemplo e deu testemunho na tarefa que realizava você pode se santificar como operário você pode se santificar como médico você pode se santificar como pai ou mãe de família você pode se santificar como sacerdote como bispo como religioso missionário missionária Papa Francisco na exortação sobre a santidade assinalou que precisa ser colocado em relevo de forma muito especial o que se chama o gênio feminino os estilos femininos da santidade indispensáveis para refletir a santidade de Deus neste mundo e precisamente em períodos nos quais as mulheres estiveram mais excluídas o Espírito Santo suscitou muitas santas cujo fascínio provocou forças espirituais e reformas importantes na igreja como Santa Hidalgarda de Bingen Santa Brígida Santa Catarina de Sena Santa celebrada no último domingo Santa Tereza de Ávila ou Santa Terezinha a que me referi mas diz o Papa que queria recordar tantas mulheres desconhecidas ou esquecidas que sustentaram e transformaram cada uma a seu modo famílias e comunidades com a força do seu testemunho uma conversa durante esses dias eu observava uma coisa se convencionou dizer que a mulher é o sexo frágil não é verdade João Paulo II uma carta apostólica sobre a missão da mulher observou de uma forma muito feliz a mulher tem duas capacidades maiores do que nós homens a força para amar e amar com todas as energias com toda disposição e a capacidade de enfrentar o sofrimento basta olhar para a mãe das dores a Virgem Maria e depois pensar nós podemos pensar hoje a quantidade de lares que tem a sua frente a mulher e quantas mulheres que sozinhas levam à frente a sua família com um heroísmo impressionante uma coragem colocando-se à frente de responsabilidades é edificante saber disso diz Papa Francisco que todos esses exemplos deveriam entusiasmar e animar cada pessoa a dar o melhor de si mesmo para crescer rumo àquele projeto que Deus quis desde a eternidade para ele ou para ela lembramos o texto do profeta Jeremias capítulo 1 versículo 5 antes de te formares no seio materno eu já te conhecia antes que saísse do seio de tua mãe eu te consagrei irmãos e irmãs para ser santo ou santa não é necessário ser bispo sacerdote religiosa ou religioso muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade está reservada apenas para algumas pessoas não insistimos todos somos chamados a ser santos vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia onde cada um se encontra você é um consagrado ou uma consagrada seja santo vivendo com alegria a sua doação você é casado ou casada seja santo amando e cuidando do marido ou da esposa como Cristo fez com a igreja você é um trabalhador seja santo cumprindo com honestidade e competência o seu trabalho ao serviço dos outros tu és pai avô avó seja santo ensinando com paciência também as crianças a seguirem a Jesus você tem alguma autoridade seja santo seja santo lutando pelo bem comum e renunciando aos seus interesses pessoais convite do Papa deixe que a graça do batismo frutifique num caminho de santidade deixe que tudo esteja aberto a Deus e para isso faça a sua opção por Deus escolha Deus sem cessar não se desanime porque você tem a força do Espírito Santo quando você sentir a tentação de se envolver na sua fragilidade levante os olhos para o crucificado tenha coragem de dizer Senhor eu sou um miserável mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor na igreja que é santa mas formada de pecadores você encontrará tudo o que necessita para crescer rumo à santidade como uma noiva diz o profeta Isaías como uma noiva que se enfeita com as suas joias o Senhor cumulou-a de dons com a palavra os sacramentos os santuários a vida das comunidades o testemunho dos santos e uma beleza imensa e multiforme que deriva do amor ao Senhor caríssimo irmão caríssima irmã este é um caminho proposto e este mês de maio nós queremos oferecer de presente a igreja cada um de nós no esforço no caminho da santidade e hoje queremos confiar a São José Operário santo que é celebrado no dia de hoje essas nossas intenções permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã hoje é dia primeiro de maio é dia do trabalho dia do trabalhador dia de São José Operário São José esposo da Virgem Maria pai adotivo de Jesus ele foi reconhecido como padroeiro patrono dos trabalhadores temos uma paróquia que é dedicada a São José Operário no Icuí Guarajará temos comunidades comunidade São José Operário onde eu celebro hoje aí na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora para iniciar a visita pastoral que eu realizarei daqui até o próximo domingo nós temos o dever de hoje com toda a força do nosso coração ter algumas atitudes que são muito importantes Jesus a respeito do Pai do Céu disse o meu Pai trabalha sempre Deus não dorme o Pai e o Filho e o Espírito Santo zelam continuamente pela humanidade Deus cuida de nós Deus toma conta de nós tanto que nós se Deus nos tirar o seu respiro o seu sopro nós voltamos ao nada nem mesmo dizer que morremos não nós voltamos ao nada efetivamente ao nada nós queremos reconhecer diante de Deus que dependemos totalmente dele e quando nós fomos criados nós recebemos algumas tarefas algumas missões a missão de crescer multiplicar e aí vemos a importância dos pais e mães de família das pessoas que contribuem com a obra de Deus sendo criadores de vida nós somos chamados também a dominar a terra o Papa Francisco quando escreveu a Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum observava que não se trata de um domínio irresponsável mas de um tomar conta da obra que Deus nos ofereceu somos chamados a cuidar desta criação de Deus o trabalho é uma forma que nosso Senhor nos ofereceu para cuidar deste mundo que Ele mesmo nos confiou e precisamos realizar esta obra com toda a dignidade cada um de nós é chamado a viver do próprio trabalho ninguém pode fazer uma escolha da ociosidade e aqui nasce dentro do nosso coração um apelo muito forte para que a nossa sociedade vou usar a expressão tome juízo e tomando juízo o trabalho para multiplicar as condições dignas de trabalho para todas as pessoas que quantidade imensa de jovens que precisariam entrar no mundo do trabalho e não conseguem quantas pessoas perderam o seu emprego nesses anos dolorosos de crise pelos quais tem passado o nosso país quantas pessoas estão vivendo às vezes de favores de caridade e que bom quando você encontra alguém que é capaz de ajudar os outros mas a dignidade é viver do suor do nosso rosto que tipo de trabalho será que o trabalhador é só aquele que tem o trabalho físico braçal de forma alguma todos os trabalhos são dignos são importantes todos os trabalhos tem o seu lugar na sociedade e são complementares um grande desafio é que cada pessoa desempenhe a sua tarefa viva o trabalho que ele é confiado com dignidade com seriedade com retidão com competência permita-me querido irmão querida irmã fazer uma observação se você tem o seu trabalho primeiro dê graças a Deus mas depois pergunte-se se o seu trabalho é realizado com mãos limpas com retidão se porventura alguma vez você se comprometeu com a corrupção pergunte-se se você porventura tem pessoas que trabalham para si e precisam ser remuneradas dignamente pergunte-se se isso está acontecendo com toda a dignidade que as pessoas merecem para retribuí-las como precisam e como merecem pergunte-se se você está dando tudo de si mesmo nesta dignidade nesta competência na tarefa que ele é própria enfim o convite que nós fazemos no dia de hoje é que todos nós nos voltemos para São José São José Operário o trabalhador o carpinteiro que tomou conta de Jesus e de Maria e nos confiemos a sua proteção pedindo-lhe por todos os trabalhadores e trabalhadoras Deus nos dê esta graça minha saudação a paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora em Ananindeua na qual eu passo de hoje até o próximo domingo para a visita pastoral um abraço a todas as comunidades minha saudação a todos os catequistas e as catequistas que hoje na Santa Missa na Catedral recebem o ministério o mandato desta tarefa importante de catequistas na igreja um abraço para as comunidades que celebram São José de formas diferentes minha saudação a todas as pessoas que começam esse mês de maio que é dedicado a Nossa Senhora envolvendo-se na devoção mariana na oração do terço em outras tantas e bonitas manifestações desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém